Desses grupos, há mais oportunidades e o nível de rendimento subiu um pouco, mas não há atenção necessária. O índice de mortalidade infantil baixou. Há pessoas com mais de 60 anos até 2030. Há também a relação de dependência, isto é, o número de pessoas que têm que apoiar monetariamente pessoas mais jovens ou mais idosas dentro da família. As tendências sugerem que, dentro de algumas décadas, a população africana vai ser mais afetada do que outras áreas, como na Ásia. Os pais e os avós não vão encontrar empregos, então como é que eles vão desempenhar esse papel? Há também protestos ou reclamações e o comportamento anti-governo. E a última mega tendência, que é a inovação tecnológica na região, havendo boas e más intenções também. É uma questão difícil e que sai do nosso controle, não só em África, mas noutros lugares. Há muitas possibilidades com inteligência artificial, robótica, drones e inteligência artificial. Vimos a tecnologia ser utilizada durante a pandemia da Covid. Vimos muitas inovações tecnológicas, sistemas de gestão de votações e também sistemas unificados que permitem às pessoas pagarem impostos, registarem nascimentos, mortes, casamentos, etc. A tecnologia de inovação também permite seguir os subsídios à alimentação, etc. E também espera-se uma maior confiança das populações na política. E as mega tendências também estão sujeitas a serem mal utilizadas, porque vai haver mais desigualdades. A maior parte da tecnologia que eu mencionei mostra uma penetração que na África é bastante baixa, 30% das pessoas, de acordo com o Banco Mundial. Mesmo assim, inferior a 75% de penetração da internet em 66 países, 90% aqui nos Estados Unidos. É uma cifra que vai aumentando, mas devagar. Vimos grupos vulneráveis nas áreas rurais com mais desvantagens em termos de prioridade, oportunidades. O África Barometer mostra as várias estatísticas entre áreas rurais e urbanas. A tecnologia digital está concentrada em alguns lugares, como Cape Town, Nairobi, Cairo, etc. E o financiamento por capital de risco também está limitado. Mas o acesso à energia é importante, porque a região tem dificuldades. O meu marido é sul-africano, a família dele e amigos têm que lidar constantemente com os apagões, com os cortes de eletricidade. E 100 mil milhões de dólares são necessários para investir em energias, e bens, cabo de internet, etc., em África. Estas mega tendências interagem umas com as outras. Falei sobre as mudanças climáticas e urbanização, mas está tudo ligado. E também há reclamações e reivindicações. Isso tem a ver com a insatisfação de certas populações e a sua ligação com os grupos extremistas. Voltando às mudanças climáticas, já mencionei o impacto da escassez de terras. E o que é isso? Isso pode exacerbar a insegurança alimentar e as deslocações internas e migração. Sobre a bacia do Lago Chad é um exemplo disso. A água desse lago apoia ou serve cerca de 7 milhões de pessoas, mas o volume da água no lago baixou bastante devido a vários fatores. Mudanças climáticas e aplicação das regulamentações. Há muitas pessoas que dependem dos recursos desse lago. Alguns espíritos dizem que o aumento das terras que deixaram de ser pastoris mostra uma grande concorrência quanto ao aproveitamento dos recursos. Isso é complicado com a insurgência do Boko Haram. É como isso funciona entre os vários fatores que são endógenos. O meu irmão sugeriu que o aumento de 5% nas temperaturas leva a um aumento dos conflitos de até 20%. Então há uma ligação entre conflitos e mudanças no clima e tendências de agravamento nos países que se opõem uns aos outros porque há esse choque climático. Há um consenso de que as mudanças climáticas exacerbam os conflitos, mas não é o principal fator. Tendem a piorar no contexto de baixo desenvolvimento económico e fraca capacidade do Estado e também a falta de soberania plena. Isso cria um vácuo em que outros atores podem abrir uma brecha. Há prestação de serviços e há uma resposta insuficiente como a falta de chuva na Somália. Isso também leva a um maior recrutamento de populações e isso tem um impacto forte. E há conflitos potenciais que podem afetar o ritmo dessas megatendências. O quadro para as mudanças climáticas da ONU observa que o aumento dos gases de efeito estufa aumentaram a 6%. Falando em Khartoum e a reconstrução desses países, é também interessante mencionar a tecnologia e a sua relação com os conflitos. Há muitas inovações que surgem rapidamente. Não sei se isso seja contido apenas dentro do Estado. Há também a sociedade civil e outros atores não estatais que utilizam esses recursos, essa tecnologia. E há o potencial de informações erróneas agravar isso. Nós também vemos nas áreas urbanas que as pessoas queixam-se de falta de acesso a certos serviços. E surgem também os vigilantes, aquelas pessoas que fazem justiça por as suas próprias mãos. E quanto mais essa é a realidade, mais difícil se torna as forças de segurança do Estado afirmarem-se. Essas megatendências podem ser uma fonte de segurança quando o Estado é visto como tendo uma presença não adequada. Agora eu vou passar para algumas implicações de política que devemos considerar. E aqui eu vou falar sobre um trabalho da instituição Brookings, chamado Foresight Africa, o relatório de 2023, que está disponível no website do Instituto Brookings, que todos nós poderemos acessar, que fala sobre essas megatendências e outras. Deixe-me focar em algumas recomendações do relatório. E vou usar três coisas. Inclusão, capacidade e coordenação. São três princípios ao lidar com essas megatendências. Inclusão, precisamos assegurar que as vozes excluídas precisam ser ouvidas para que as queixas não se escalem. Jovens, por exemplo, precisamos de uma melhor representação parlamentar. Os jovens têm participado muito pouco em suas entidades parlamentares. Os jovens em África representam somente 1,8% dos parlamentares. Os projetos políticos jovens existem, mas a preocupação é que essas agendas dos jovens não estão dirigidas por aqueles que estão mais afetados. envolvendo jovens seria reduzir as taxas de nomeação para os partidos, dos partidos, para que os jovens participem do sistema político, capacitação, capacidade, perdão. Precisamos de incentivos para o setor público. Isso envolve uma mudança de ênfase para o financiamento do setor público, para que os funcionários públicos tenham a capacidade de preparar-se para o futuro, ter mais engajamento com os doadores, a comunidade de doadores que acham que não deveriam investir nos funcionários públicos. Mas precisamos de pegá-los bem para eles enfrentarem melhor o futuro. Isso é muito importante no sentido de mudança climática e tecnologia, porque não sabemos quais serão essas tendências. Em termos de jovens, podemos saber como lidaram com essas tendências. Mas em termos de mudança climática e tecnologia, não sabemos qual é o futuro. Precisamos de mais regulamentação e encorajar a confiança por parte dos cidadãos. E precisamos de mais aplicação da lei e controle do setor público. E há muitos países que têm ministérios que cuidam disso, mas há muito pouco progresso em termos de estruturas regulatórias que lidam com cibersegurança, etc. E sem essas leis, os cidadãos são muito relutantes em utilizar essas tecnologias. Os cidadãos, sem essa confiança, temem que essas tecnologias sejam manipuladas. Precisamos de essas proteções, senão a confiança não existirá. Precisamos de sistemas também de identidade em locais como a Gana, a Nigéria. Essa capacidade é importante em termos de megatendências de clima. Precisamos de capacidade de modelagem de clima, que são atualmente muito fracos. Quanto ao clima, precisamos de sistemas de preparação e de aviso pericose a sistemas desses que são muito mais, que são muito inferiores em África, em comparação a outras regiões. Isso foi indicado pelo relatório do IPCC. Sabemos, através de pesquisa, onde existem problemas em termos de clima na região. Nós precisamos saber onde se encontram essas áreas e saberemos quais são os desafios. Onde podemos, portanto, prever as deslocações de população. No ar do clima, precisamos de mais investimento nas instituições de investigação. Em África, um estudo revelou que mais de 1,5 trilhões de dólares de pesquisa americana focou-se em 1990 e em 2020, foi investido em África, que a maioria do financiamento foi para a Europa e os Estados Unidos. Isso é muito problemático, já que a visão, o ponto de vista dos cientistas africanos é muito pouco utilizado. E sugere também que as universidades africanas precisam ser reformadas para abordar essas megatendências e precisam ser mais robustas para lidar com a eficiência de clima. Precisamos de mais coordenação através dos ministérios e entre os governos nacionais e subnacionais, seja as províncias ou distritos. Muitos governos africanos têm adotado unidades presidenciais para identificar resultados necessários através dos setores. Essa mesma ideia pode ser identificada para grupos futuros, como tem aqui nos Estados Unidos. Isso talvez poderá existir a nível regional, como de ECOLAS, de CEDAL, para identificar essas megatendências e coordenar-se um com o outro em termos de respostas viáveis. Podem beneficiar também de unidades de inteligência para estudar melhores práticas quanto a essas megatendências, em um nível muito mais amplo, abordar esses riscos de segurança a nível de clima. A arquitetura atual de política a nível internacional existe muito isolada, em silos. A comunidade de segurança e de clima muitas vezes não interagem uns com outros. E a conversa continua a ser muito desligada. precisamos muito mais de um pensamento em termos de sistema. E essas são tarefas muito difíceis e a maneira de implementá-los, muitos exemplos, são publicados nesse relatório que eu mencionei. Mas precisamos que o continente esteja muito mais preparado para enfrentar o futuro. Deixei parando por aí e passar a palavra para o meu colega. E aí E aí